No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a dica de um fornecedor de moda gringa que inclusive estou com umas peças aqui pra mostrar pra vocês e é algo que vocês me pedem muito e amam quando eu trago aqui no canal. Então se você quer conferir essa dica e saber um pouquinho mais sobre a marca, sobre o fornecedor fica até o final desse vídeo e já dá um like se você curte esse tipo de conteúdo. Hello pessoal, bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Se você é novo aqui no canal, prazer, eu sou a Gabi e aqui eu compartilho diversas dicas sobre marketing, e-commerce, fornecedores de moda feminina e muito mais. Então convido vocês a se inscreverem aqui no canal e me acompanhem por aqui que tem vídeo toda semana. O fornecedor que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é a marca Follow Collection. A Follow Collection tem produtos ali seguindo uma tendência mais de moda gringa então você aí que ama esse tipo de produto fica ligado que eles têm ali várias peças legais com essa pegada mais gringa, mais a estéreo. E o mais legal também é que eles seguem um conceito de moda sem gênero, ou seja, as peças que eles vendem ali podem ser usadas tanto para homens quanto para mulheres. E uma das marcas registradas da Follow são as famosas camisas estampadas, que eles têm ali diversos modelos super legais, super alegres e com uma estampa realmente bem diferenciada, que inclusive vou mostrar aqui pra vocês, então fica ali até o final desse vídeo. A Follow Collection tem loja física que fica localizada lá no Shopping New Mall, no Brás, que inclusive eles funcionam ali de segunda a sexta, das 6h às 2h e de sábado das 7h ao meio-dia. Então se você quiser ir até a loja física, lá você vai comprar somente atacado, mínimo de 6 peças. As formas de pagamento da loja física são dinheiro, cartão ou Pix. Agora, se você quiser comprar na loja online sem sair do conforto da sua casa, e também, né, a gente tá vivendo um momento delicado, você consegue comprar tanto no atacado quanto no varejo, lembrando que o atacado da loja online é um pouquinho mais alto que da loja física. Lá você consegue ter acesso aos preços de atacado a partir de 10 peças ali variadas também. Eles enviam ali tanto por transportadora quanto correios, e aceitam ali as formas de pagamento como cartão de crédito ou boleto. Além de despacharem pra todo o Brasil, então fiquem tranquilos que independente do lugar que você esteja, você consegue comprar com eles também. Lembrando, gente, que pra vocês conseguirem ter o acesso a preço de atacado, vocês precisam entrar ali no link de revenda, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, e aí vocês vão fazer um rápido cadastro pra vocês poderem ter acesso ao catálogo de atacado. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho das peças pra vocês. Eu tenho aqui algumas coisas bem legais, e também eu vou compartilhando aqui com vocês algumas fotos que eu for encontrando das peças aqui, que eu for mostrando pra vocês. Então, primeiro de tudo, gente, a gente tem esse croppedzinho aqui rosa. Como eu falei, eles são bem especialistas ali em estampas bem legais, principalmente na parte de camisas. Então, olha esse cropped que tem um tecido muito gostoso, vou mostrar mais de perto pra vocês verem. Não é um tecido transparente, tem uma cor linda, e é assim, um tecido muito confortável, muito gostosinho. Então, gente, fica aí a dica, que eles têm várias camisetinhas legais, e também várias outras peças que eu vou mostrando aqui pra vocês. A próxima é essa camisetinha aqui, ó. Olha que estampa super legal, meio psicodérica, né, mas tem umas cores lindas. Então, esse é mais um modelinho de camiseta, que vocês podem ver por lá. Então, caso vocês estejam procurando aí umas estampas diferenciadas, porque isso aqui, com certeza, você não vai ver em qualquer loja, principalmente ali no braço, que a gente sabe que um imita o outro, e acaba sendo mais do mesmo, né. A próxima peça é esses shortinhos aqui, que eu amei, eu achei ele uma graça, gente. Eu provei pra ver como ele fica no corpo, inclusive, confere um vídeo que eu vou postar lá no TikTok, no Reels do meu Instagram, vou deixar aqui o meu arroba, porque ficou muito legal, e dá pra vocês verem a peça no corpo. Mas olha que gracinha, é um short também com tecido muito bom, tem esse elástico aqui na cintura, e tem também isso aqui pra amarrar, né, que regula aqui a parte da cintura, do elástico. Então, é um shorts muito legal, é uma estampa muito bonita, a cor realmente é muito bonita. Então, é uma onça rica, é uma estampa bem legal mesmo, né, aquela onça meio apagada. A outra peça é essa calça aqui de ninho, gente, vocês não estão entendendo a qualidade dessa peça. Olha isso, que maravilhoso. É uma calça muito bonita, muito bem feita, tem também elástico aqui na cintura, tem o botão aqui, tem a parte pra pôr cinto, tem bolso atrás também. É uma calça, assim, muito bem feita mesmo, com uma qualidade muito boa, tem um toque muito gostoso. Então, gente, caso vocês estejam procurando esse tipo de peça também diferenciada, vocês vão encontrar por lá. Falando um pouquinho das camisas, que é uma das especialidades deles, né, principalmente as camisas estampadas, olha que linda essa camisa aqui de zebra, gente. Tá muito incrível, tá muito linda. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês, que eu vi lá no Instagram deles. Mas é uma camisa que, olha, o tecido também é muito incrível, muito bom, tem um toque muito gostoso também. E, gente, eles têm umas camisas muito legais, dá pra ser usado tanto em mulher quanto em homem. E, assim, montar um lookzinho desse com um cropped, com um shortinhos preto e essa camisa, ou com uma calça também, fica muito legal. Dá pra você criar vários reels, várias dicas de looks super diferentes, com uma única peça. Então, fica aí a dica pra vocês. Uma outra peça também, ainda falando de camisas, é essa camisa aqui de onça, que eu amei também, gente. Eu sou apaixonada por onça, sou meio suspeita. Mas olha essa camisa, também seguindo a mesma pegada, um tecido bem gostoso, com um toque muito bom, muito confortável. Tô falando muito sério pra vocês, gente. Vou aproximar pra vocês verem um pouquinho a cor real, que essa luz aqui engana. Mas é uma cor muito bonita. E tem a calça também, ó. Então, dá pra fazer um conjuntinho. Eu vou postar uma foto de um look, que eu vi também muito legal. Mas vem a calça também, combinando com a camisa. E a calça, ela tem esse elastiquinho aqui também na barra. Então, dá pra fazer um look super despojado, super estiloso. A próxima peça que eu vou mostrar pra vocês, que eu achei, assim, um estilo bem street style, bem legal, é esse conjuntinho. Primeiro eu vou te mostrar a parte de cima, né? Que é um cropped, é uma jaqueta cropped, que tem esse elástico aqui na barra, ó. Dá pra você regular o quão justo ela vai ficar o corpo. Mas dá pra você deixar abertinho também. Mas olha que legal. E ela também é meio folgadinha aqui na manga e tem esse elástico aqui, onde pode regular também o tamanho. Então, é uma jaqueta super diferente, super street, super gringa, pra vocês arrasarem. E também vem com essa calça, gente. Na verdade, vem não, mas é o conjunto com essa calça, né? Que também tem um elástico aqui na barra, tem bolso na frente, tem elástico na cintura, com um tecido muito gostoso também. Deixa eu mostrar a cor pra vocês terem uma ideia. Tá vendo? É um tecido muito bom, uma cor muito linda também. É um verde meio água. Achei muito legal. E aí vocês podem conferir todos os preços e todo o catálogo completo lá no site, que eu vou deixar aqui na descrição. E vou deixar o WhatsApp deles aqui pra vocês chamarem e tirarem qualquer dúvida que vocês tenham relacionadas a preço, a cadastro, a horário de atendimento, e muito mais. E a última peça que eu vou compartilhar com vocês é essa cropped aqui linda, gente. Também tem um tecido bem gostosinho e tem essa estampa aqui super diferente, super gringa, com vários smiles, ó. Tem uma cor muito linda esses smiles. E, gente, tá super em alta, porque eu já vi várias marcas, várias lojas, tanto fornecedores, quanto revenda, vendendo esse tipo de peça. Então podem apostar que tá super em alta esse tipo de estampa, tá? E olha que linda ela fica. Ela fica bem justinha aqui na cintura, né, no corpo. Então dá pra vocês venderem na loja de vocês que vai ser sucesso. Bom, gente, o arroba deles no Instagram é arroba followcollection, então vão lá conferir também as novidades. Eles postam ali diversas fotos, algumas aqui pra vocês conferirem, mas tem ali as fotos no corpo, além das que eu mostrei aqui ao longo do vídeo. Então podem lá conferir que eles têm várias dicas de looks pra vocês comporem com as peças aqui que eu mostrei. E também outras peças que eles têm na coleção, na nova coleção, ou na antiga. Bom, gente, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a marca, como eu mostrei aqui, eles têm peças incríveis, com uma qualidade realmente muito boa. Eles investem muito na qualidade das peças, é uma das coisas que eles mais prezam na marca. Então eu vou deixar aqui na descrição e também nos comentários o site ali pra vocês acessarem e também o arroba deles no Instagram e telefone pra contato. Então qualquer dúvida ali que vocês tiverem ou acesso a preço de atacado, basta vocês conferirem aqui embaixo. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal e curtam aqui se vocês gostaram da dica. Me contem nos comentários também se vocês vão chamar eles lá no Instagram pra conferir um pouquinho mais. E também me contem o que mais vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Combinado? Então é isso, gente. Um beijo. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.